Um espaço dedicado ao seu bem-estar e beleza é Spalabelle. Já estão preocupados com o seu corpo pro verão, viu? Porque a promoção, gente, presta atenção que tá show de bola. São 10 sessões de massagem modeladora localizada, mais 5 sessões de ecos e mais 5 de rádio frequência. Sabe o preço? Apenas R$ 250,00 nessas 20 sessões. Vinha correndo aproveitar, fica perto do Lago dos Patos, na Avenida Campista, número 1370, o telefone 49650071. Agenda seu horário Spalabelle. Vem pra cá!